Fala aí galera, beleza? Se você está chegando aqui agora, seja bem-vindo, este é o canal Prodicar Brasil. Bom, se você não é inscrito no canal ainda, já clica no botãozinho aí embaixo, já te inscreve e também não esquece de deixar teu like, que isso ajuda muito a gente a fazer lá os vídeos. Bom, então hoje vamos seguir aqui no projeto do Golzinho pessoal, estou eu e aqui o seu Kiki, nosso mecânico-chefe aí, chegou o presentão aqui ó, do Mineiro Autopeças, agradecer o pessoal do Mineiro Autopeças aí, tampa traseira né pessoal, olha o estado da tampa que está aqui no Gol, toda amassada, aqui já tem massa que quebrou, vamos abrir aqui para nós mostrar aí como é que está. Olha o estado que está aí pessoal, está cheio de massa, está louco, não tem o que fazer, aí a melhor coisa é botar uma nova, fazer o que com isso aí? Bem embalada bem, eu queria saber como é que amassaram o teto dele ali, aquilo ali é uma raridade amassar o teto assim né, está com dois plásticos, um plástico e um papelão. Diz o Luiz Felipe lá do Mineiro Autopeça que a tampa é filé, acho que é zero tampinha. Bom, e para quem quiser comprar a peça de carro aí ó, Mineiro Autopeça tem tudo lá pessoal, o pessoal vai fazer, é melhor comprar uma tampa dessa que fazer, nós acho que... Imagina a quantidade de massa que ia ter que usar aqui, desamassar ela, aí tu bota a tampinha que é usada aqui, mas está perfeitinho né cara, vai só pintar da cor do carro aí e está resolvido. Cuidado agora, agora está na lata. A tampa é preta? Estou curioso para ver se a tampa é preta. Se for preta, branca, não interessa vou pintar, vou dar banho e tinta no carro inteiro, vou pintar tudo. O que é isso aqui cara? Acho que ele mandou mais alguma peça aí junto. Tem alguma coisa aqui ó. Não me lembro o que mais que eu pedi para ele. Acho que é uma grade. Ele mandou uma grade. Se não me engano era uma grade mesmo que eu tinha pedido para ele, aquela grade cromada ali, está lindo né? Está péssima. Olha, e a grade? A grade, a grade. Ah, grade e o cabo aqui ó, também ele abriu o capô que está com aquela minha gambiarra lá adorando. Cuidado para não quebrar a grade, a grade é fácil. Olha a diferença do tempinho ó. Ah, agora sim ó, a gradezinha. Preitinha. Preitinha. Cabo. Aí é o cabo do capô. Novinho. Novinho. E as? Tem que vim da porta. Ah é, eu tinha pedido para ele. Esse aqui é o do capô e esse aqui é o da porta. Puxa aqui ó, aqui, corta aqui. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Bota aí do outro lado também. Estou nervoso que você está puxando o chão aí. Depois só vão ter que mandar trocar o vidro né? As dobradiças acho que eu vou usar as que tem ali cara, não vou usar as. Boa, bem embalado mesmo. Mas veio completinho, veio até com a fechadura né? Veio com a fechadura aí. Então já tiramos aqui a tampa velha, tá aqui a tampa velha né? Muito detonada. Vamos agora experimentar aqui então uma tampa nova né pessoal. Vamos tirar as dobradiças aqui que eu vou usar as dobradiças que estão no carro aqui mesmo. Os amortecedores? Os amortecedores vão ajudar. Não, só isso. Não, só isso. Eu tenho que segurar a tampa, só apertou tudo ali ou não? Não sei. Isso aqui só vou ter que preparar ela por dentro, né? Não, tem que tirar pra preparar. Claro. Não, é o primeiro eu pinto ela logo por dentro agora depois. Entendeu? Chug, será que vai fechar essa tampa aí? Ah, tá bem lisinha a tampa mesmo, cara. Né? Tá. Deu. Vamos ver aqui, vamos ver a tampa. Deixa eu ver aqui. Não, aqui ficou muito pro lado, ó. Você falou que ia regular essa tampa? Não, é que mal, tá? Ok, ficou muito pra lá. Essa aqui tem que entrar mais. É, aqui ficou muito, ó, muito pra... É. Vamos regular aí. Vamos botar os amortecedores, quem sabe? É. A bolinha aqui meio fininha, cara. Tá diferente do quê? Não, é que não tá encaixado aqui, Kiki. Tem que encaixar o troço aqui, cara. Não, não, não. Não, é aqui, Kiki. Não é ali, cara. A bolinha meio fininha. Tá, encaixa aqui agora, aqui, ó. Tá sem vidro? Vai parar. Não, não tá. A bolinha bem fininha. Tem que apertar a pressão aí. E aí tá viva. E aí, ó. Então tá aí a tampinha, ó. Bem regulada. Ficou bonito esse cara ali. Pode levar assim, sem vidro. O teto branco e esse capô e o capô tenteiro branco. É, mas vai ficar aqui um zurrilho. Um zurrilho. Aí o resto do Brasil chama o zurrilho de gambá. Não, não é gambá. Não, rapaz. O zurrilho é o gambá, sim, cara. Bom, então, pessoal, tá aí a tampa do porta-malas bem alinhada. Já ficou outra coisa igualzinho aí. Queria agradecer novamente aí o Mineiro. Muito obrigado aí, Mineiro Autopeças, por mandar a tampa pra gente aí. Valeu mesmo. Então, galera, vamos encerrando o vídeo por aqui. Gostaria de agradecer aqui também a Maxi Tintas, né, por estar junto com a gente aí no projeto. Sigam eles lá no Instagram. Vou deixar aqui embaixo o Instagram deles, né. E também a Loja do Mecânico aí. Lembrando que vocês têm aí um cupom de 3% de desconto em todas as compras de vocês aí na Loja do Mecânico. É só na hora de finalizar a compra aí e escrever PROJECT CARA. Mas então, galera, muito obrigado por assistir o vídeo de hoje. Até o próximo. É nossa!